Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre o reino animalia, os vertebrados. Então vamos lá, os vertebrados são aqueles que possuem o crânio, a coluna vertebral, e os craniatas, esses animais que tem o crânio, eles têm um grupo altamente bem sucedido, que se deu bem em quase todos os locais do planeta. Tem uma alta riqueza taxonômica, então são vários grupos de animais que tem essa característica principal, e uma alta diversidade morfológica e ecológica. Então aqui a gente tem a arpia, tem o camaleão, o tubarão, que fazem parte desse grupo geral. Entre os grupos especificamente, o mais simples de todos, o primeiro grupo a ser estudado é o grupo dos peixes, que são aqueles animais aquáticos, que tem o crânio, tem as mandíbulas, que permitem essa abertura da boca, ok, para se alimentar, certo? São os primeiros vertebrados conhecidos, e eles se dividem em dois grupos, que é os condrictes e os osteictes. Condrictes são aqueles que tem o esqueleto de cartilagem, tubarões e arraias estão nesse grupo, tá? E não tem bexiga natatória, nem o opérculo, que é a abertura lateral por onde sai a água. Os osteictes são aqueles que tem esqueleto ósseo, eles vão possuir a bexiga natatória, que ajuda na flutuabilidade, além da presença do opérculo, que vai permitir essa abertura, né, esse movimento. A água entra, aqui estão as branquias, então retira o oxigênio da água e o excesso de água sai, ok? Além disso, possuem linha lateral para se localizar, né, e tem todo o corpo hidrodinâmico preparado para viver ali na água, ok? O segundo grupo, né, por ordem de complexidade, seriam os anfílios. São aqueles que têm metade da vida na água, metade da vida no solo, né, são aqueles, são os primeiros animais a possuir o esqueleto appendicular, então patas de fato, né, propriamente dito. O corpo não é hidrodinâmico, então não é preparado para estar na água, com exceção dos girinos, obviamente. E eles possuem pulmões, né, e a circulação pulmonar é mais complexa. Dentro do grupo dos anfíbios, a gente tem os anuros, sapos, rãs e pelerecas. A gente tem as salamandras, que são orodelas, né, e a cecília, tá? Sobre com relação à evolução, né, eles produzem ovos, mas esses ovos, como estão na água, eles não precisam de tanta proteção, são chamados de não-aminiotas. Aqueles que possuem o ovo, que tem a casca rígida, que é uma, é, algo bom, né, evolutivamente falando, são aqueles animais que vão dominar de fato o solo, que são os aminiotas, por exemplo, as tartarugas, né. E tartarugas fazem parte do grupo dos répteis, o primeiro a dominar o solo, por justamente produzir esse ovo com a casca, que simula o ambiente aquático, ok? Características gerais do grupo dos répteis. Eles possuem pele seca, epidérmico, escamas e placas, a locomoção por quatro patas, com exceção das serpentes, ovos com casca e pulmões, né. Aí que dizem que é aquela troca da pele, né, quando eles estão crescendo, além da carapaça e do plastrão, como no caso dos quelônios, né. O plastrão é aquela parte ventral das tartarugas, ok? Classificação dos répteis. A gente tem os testudines, que são as tartarugas, jabutíseos, cágados, o esquamata, que são lagartos e serpentes, crocodilha, que são crocodilos, jacarés e gavial, além do rincocefalia, que é a tuatara, ok? As aves é um dos grupos que, né, melhor se adaptou a vários ambientes. Por quê? Porque consegue manter a temperatura constante com o auxílio da presença das penas, né, metabolismo elevado, o bico sem dentes, né, um bico forte para a alimentação, produzem ovos com casca rígida, certo? E são consideradas endotérmicas. Além dos mamíferos, que nós estamos incluídos, que são endotérmicos, conseguem manter a temperatura constante, tem essa queratina com duas camadas, que é a epiderme e a derme, além das glândulas, né, odoríferas, sebáceas, subodoríferas, mamárias, que dão nome ao grupo, pelos diafragma muscular. Dentro do grupo dos mamíferos, a gente tem várias subclasses, né, vários grupos, que é a prototéria, por exemplo, téria, né, dentro do grupo téria, a gente tem a marsupialia e a placentalia, né, que são infraclasses, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o reino animal, sobre os vertebrados, espero que vocês tenham gostado e até breve!